Sabia que nesse momento, tem um montão de pessoas querendo provar a tarta basca? E sabia que fazer aí na sua cidade, é uma excelente forma de fazer uma renda extra todos os meses? Fácil de fazer, sem grandes investimentos e é uma delícia. Ainda bem que o chef Dario Dias, trouxe as receitas da Espanha, e agora você pode fazer aí do conforto da sua casa. Tem um link no primeiro comentário para você começar a sua jornada. Lucrativa ainda hoje. Lucrativa.